Sejam muito bem-vindos, eu sou Patrícia Moreno, arquiteta apaixonada pela profissão. Eu viajo o mundo inteiro fazendo projetos. Quero dividir com vocês um projeto recente muito especial. Eu fui contratada para uma missão quase impossível, reformar um AP no Rio de Janeiro. Lembre-se, eu sou do interior de São Paulo, interior de São Paulo. Reformar um AP no Rio de Janeiro em 30 dias. Mas, uai Patrícia, por que 30 dias? Eu vou contar para vocês. A dona desse AP é uma pessoa muito linda, querida e talentosa. E ela estava com uma viagem marcada para Nova York, onde ela ia passar 30 dias rodando um filme. Então, nós tínhamos somente esses 30 dias para poder deixar o AP reformado, decorado e cheiroso, né? Todo bonitinho, para quando ela chegasse. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Ela mesma, Larissa Manoela. Olha só, a gente aqui no Rio de Janeiro, com quem? Com quem? Com quem? Maravilhosa. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Não como a gente se conheceu, que isso eu vou deixar para o finalzinho. Mas eu vou contar como aconteceu todo o processo da nossa obra. No mesmo minuto que a Lari e os pais saíram do apartamento para viajar, nós entramos quebrando tudo. Porque 30 dias passam voando. Ah, detalhe, hein? Dentro desses 30 dias tinha o quê? Carnaval. Será que isso tudo deu certo? Será que a Larissa chegou no Brasil e tinha lugar para dormir? Mas antes de contar tudo o que aconteceu na obra, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como foi o processo criativo de todo esse AP da Lari. Quando ela me procurou para ter um apartamento todo com a carinha dela no Rio de Janeiro, eu imediatamente pensei em alguma coisa alegre, mas bem romântico, bem em tons candy color, bem carinha de Larissa, assim, sabe? Calma, eu vou mostrar todos os ambientes do AP da Lari para vocês. E vocês vão comprovar que tem a personalidade da Larissa em cada cantinho desse AP. O primeiro lugar que eu quero mostrar para vocês, gente, é a sala. Olha só esse sofá rosa. Foi a primeira coisa que eu sugeri para Larissa e para Silvana e elas toparam na hora. E dá uma olhadinha na cara da Larissa. Será que ela gostou? E tudo nessa sala surgiu a partir desse sofá. Deixamos a imaginação fluir e fomos para o tom de rosa e azul clarinho. Dá só uma olhadinha nesses papéis de parede. Colocamos também uns quadrinhos coloridos, cheios de macarrão, pelicanos. Nesse cantinho da sala, a gente fez um escritório para a Lari trabalhar. E a gente tem aqui, é claro, um escritório para a Larissa e a empresária poder resolver as minhas coisas. Então, um cantinho especial para a Pucarino. Essa sala toda linda, toda rosa, toda azul, ela faz ligação com a varanda e a sala de jantar. Então, ele fica praticamente um único ambiente. Essa sala de jantar, obviamente, tem que ter a mesma decoração da sala de estar. Então, nós colocamos espelhos nas paredes para ampliar o ambiente. Trocamos os estofados da mesa, do banco, das cadeiras, para ficar tudo azulzinho. E pintamos essa mesa toda de branco para deixar tudo bem clarinho. E olha esse lustre, que coisa mais linda. Olhem só essa parede cheia de pratos. Aliás, é por causa desses pratos que começou toda a minha história com a Larissa Manoela. Esses pratos, eles eram da Sabrina, a madrinha da Larissa Manoela. Foi ela quem deu esses pratos para a Lari de presente. E a gente colocou nessa parede, que é um lugar bem especial na entrada da casa. Do outro lado da sala, nós temos a varanda, com uma super vista da piscina. E é um lugar que, logo que você abre a porta do apartamento, você dá de cara com ela, porque ela fica bem no fundo. Obviamente, no Rio de Janeiro, a varanda é um lugar muito quente. Então, a gente resolveu envidraçar toda ela, para tornar essa varanda um cantinho gostoso de estar. E como nós faríamos isso? Criamos uma parede verde, que seria um fundinho instagramável para a Lari, com um coração de neon. Olha que lindo esse neon azul. E na frente dessa parede verde, nós fizemos duas poltronas muito especiais para a Larissa. Na verdade, isso foi uma surpresa para a Lari, ela não sabia, tá? Eu pedi para a mãe dela me dar pelúcias que a Larissa ganha e já ganhou de fãs ao longo da vida. E com essas pelúcias, nós confeccionamos duas poltronas para ela. As poltronas ficaram lindas, confortáveis para a Lari fazer os vídeos dela. E com a energia dos fãs, que são tão importantes para ela. Agora, eu vou mostrar para vocês a suíte dos pais da Lari. Nesse quarto, nós fizemos a substituição da marcenaria da parede da televisão. Deixamos uma marcenaria mais aconchegante e com uma pintura tipo marmorato. É isso aí que vocês estão vendo. É um tipo de pintura que dá esse efeito meio cimentinho, mas a gente fez na corbete, que é para ficar uma coisa bem diferenciada. Nesse cantinho foi colocado um espelho para ampliar o ambiente e também, porque a gente precisa dar uma olhadinha no visual, né? E um super quadro também em cima da cama. E alteramos toda a decoração. No banheiro foi feito um link junto com o quarto. Usamos a mesma massa da parede do quarto nas paredes do banheiro, por cima mesmo dos azulejos, e substituímos os revestimentos do box. Trocamos os metais e já ficou um ambiente super aconchegante. Ficou um ambiente mais moderno, totalmente renovado e mais na linguagem do quarto. E aí, vocês estão gostando do apartamento novo da Lari? Será que deu tempo de a gente entregar tudo no dia, combinado? Bom, eu acho que esse vídeo está ficando um pouco longo, então eu vou dividir ele em duas partes. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o quarto e o banheiro da Larissa Manoela. E vou contar também como a gente se conheceu, como foi a nossa relação de trabalho. Será que a Lari é na vida real igualzinho ela é nas redes sociais? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo do AP da Larissa.